Meu Deus, já deu sete horas, já tá na hora de ir pra escola, eu vou comer um miojo, vou comer um miojo que é melhor, que miojo gostoso, vou esperar o ônibus. Peraí, que eu vou esperar o ônibus, eu vou esperar o ônibus, eu vou esperar o ônibus. Aí a gente vai pegar outra pessoa, a gente vai pegar outra pessoa, pronto, o ônibus. É por aqui e por aqui, pronto, aí a gente vai ir pra cá, pronto. Pronto, o ônibus. Pronto, o ônibus. Pronto, o ônibus. Pronto. Pronto. é o e aí o 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